Boa tarde, tudo bem? Vamos falar sobre oração, as 5 níveis da oração. Em Lucas 11, 9, 10. A oração é conhecida como a chave que abre as portas das bênçãos. Ela move a mão de Deus. Jesus Cristo investiu muito tempo em seu ministério. Orando, buscando a Deus. Jesus, Jesus que era o Filho de Deus, ele vivia em oração. Ele vivia buscando a Deus. Atender as necessidades do nosso próximo. As três palavras, pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. No grego, estão no imperativo. Presente. Indicando uma ação contínua. O primeiro nível é pedir. O que é que nós vamos pedir? É o que nós estamos precisando pedir. Nós estamos precisando. E nós vamos pedir para quem? Para o nosso Deus. Porque Ele está sempre pronto para nos ouvir, para nos atender. Pedir. Aqui nós dirigimos a Deus para receber. Isso implica duas coisas. A receber. Consciência da necessidade. A saber o quê? Certeza. A certeza que o crente tem é fé. Nós temos que ter fé em Deus. O que nós vamos pedir é com fé. Se nós não tivermos fé, nós não vamos receber. Não é verdade? Então, a necessidade é saber o quê? E como pedir. Certeza de que Deus ouve a nossa oração. E quer atender a nossa petição. Pedir envolve um pequeno esforço quando pedimos. Estamos expondo os nossos alvos e anelos. No verso, Jesus garante que quem quer, pede, recebe. Quem quer, pede, recebe. Jesus nos garante isso. Por que a oração é importante para nós? A oração é importante. Porque a oração já está falando. Orar, falar com Deus. A ação quer dizer a ação. Devemos orar e também ter a ação. Quem pede, recebe. O que recebemos? O que recebemos? Todas as coisas boas. O fom nosso de cada dia. Em Mateus 6,11 fala. E o Espírito Santo que recebe. Que tem a garantia da manutenção de poder. Consolos de saúde. Convenção das estruturas. E é claro, torna-se um poderoso intercessor. Em Romanos 8,26 fala. É claro, torna-se um poderoso intercessor. O que do nível quer dizer? Aqui temos um esforço dirigente, o que implica mais empenho na tentição. É algo como um clamor intenso, acompanhando de obediência a vontade de Deus. É algo como um clamor intenso, acompanhando de obediência a vontade de Deus. É aqui neste ponto que muitos, infelizmente, desistem. Devemos anelar, ou seja, buscar o objeto como se ele estivesse perdido. Descansar enquanto não acharmos. Nós não devemos descansar enquanto estamos procurando. Enquanto nós estamos com a certeza, com a fé de que nós vamos achar. Devemos buscar o quê? O reino de Jesus, o reino de Deus Jesus, enquanto se pode achar nossa busca e encontrarmos. Paz, alegria, paz, alegria e descanso para nossas almas. E também todas as demais coisas. Sexto nível, bater. O objetivo aqui, assim como nos outros dois livros anteriores, é a persistência. Ou seja, não devemos parar de bater. Não devemos parar de bater. Para nós adquirirmos, para nós encontrarmos o que nós estamos procurando. Não é verdade? Então, não devemos buscar até nos receber o que estamos pedindo. Buscando bem, como exemplo, está contido na parábola da viúva e do juiz em líquido. Ó, meus amados irmãos. Isso é muito importante. A oração. Muitas pessoas não dão valor para a oração. Mas é muito importante a oração. Por que eu bater? Porque a porta sempre estará fechada. Porque Deus quer que nós busquemos a ele de todo o nosso coração. Aqui no versículo 6, de Mateus. Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz assim. Mas, o condorares entra no teu aposento, entra no teu quarto. A tua porta ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Por isso, meu amado irmão, você que está ouvindo essa mensagem, não deixe de orar. Tenha fé. Tenha fé. Que você, com fé, você vai alcançar muitas coisas. Porque é a promessa de Deus para você, para mim, para todos nós. Tenhamos fé. Em nome de Jesus. Que o Senhor assim nos guarde. Nos abençoe, em nome de Jesus. Nós devemos confiar. Ter fé. Ter fé no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.